Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, primeiro vídeo desse sabadão maravilhoso, então já vamos começar com o like e deixando a inscrição aqui se você ainda não for inscrito, porque assim a gente começa esse final de semana da melhor maneira possível, tá bom? Pessoal, o Skip Bayless, pra quem não sabe, é um dos comentaristas mais polêmicos, se é assim eu posso te dizer. Ele é um cara que ele costuma dar declarações muito fortes, alguns chamam ele de maluco, alguns dizem que ele é o Sormani, né, gringo, né, não sei se ele chega a tanto, porque o Sormani é maluco. Eu gosto do Sormani, mas ele é maluco. Mas o Skip Bayless, ele é um cara de declarações muito fortes e tudo. E ontem, em participação ao programa do Shannon Sharp, que é, como eu posso dizer, é o cara que só vai municiando o Skip Bayless, é o cara que só vai dando corda pra ele, o Skip Bayless, ele deu uma declaração bem polêmica, eu diria até meio insana, sobre Stephen Curry, tá? E assim, a gente sabe, quer gerar polêmica lá nos Estados Unidos? Fala do Curry, vai gerar muita polêmica. E, obviamente, que gerou, né? Porque o Skip Bayless disse a Shannon Sharp que, se não fosse o Kevin Durant, ele não teria sido campeão da NBA em 2017. Porque, segundo o Skip Bayless, o Curry não fez uma final boa em 2015, onde o Warriors foi campeão. Pra ele, o Curry não jogou bem. Em 2016, pelo fato do Curry ter sofrido, né, juntamente com o Warriors, uma virada de 3 a 1, o Skip Bayless disse que o Curry não conseguiria ser campeão na temporada seguinte, porque o Warriors já tinha se esgotado. E a chegada do Kevin Durant meio que salvou o Stephen Curry e o Warriors. Até peguei a aspa que o Skip Bayless disse o seguinte, ó. Steph é tão amado que as pessoas decidem deixar coisas passarem. Foi preciso que Kevin Durant viesse ao Warriors para salvar Steph. Na visão dele, pelo fato do Curry ter tantos fãs e ter muita mídia, muita gente que gosta dele, o Curry é um cara que hoje tem um hate um pouco menor. Pelo menos na minha visão, eu não acho que a galera tenha o mesmo hate que tinha com ele alguns anos atrás. Segundo o Skip Bayless, por conta disso, as pessoas esquecem algumas coisas que aconteceram na carreira dele, como o Durant tê-lo salvado. Pelo menos essa é a opinião do Skip Bayless. Eu já dei minha opinião aqui no canal algumas vezes, sobre essa relação Kevin Durant, Stephen Curry e Golden State. Na minha visão, o Durant foi crucial para o título do Warriors em 2017, e em 2018 da mesma forma. O Durant foi o melhor jogador do Warriors, na minha visão, naquelas duas temporadas e naquelas duas finais. Tanto é que ele foi o MVP das finais. Mas em nenhum momento eu vou concordar com a narrativa de que sem o Durant, o Curry não teria sido campeão. Até porque essa última temporada serviu para provar isso. Sem o Kevin Durant e com o time, na minha visão, não tão bom como era o time de 2016, que tomou aquela virada de 3x1, o Curry conseguiu ser campeão de uma forma muito limpa, sem ter muitos sustos, o Warriors não teve grandes pedras no seu caminho. Então o Curry provou já nessa última temporada que ele não precisa do Durant para ser campeão. Não precisa, entendeu? Em contraponto, a gente vê o Kevin Durant não tendo conseguido ser campeão fora do Golden State Warriors. Isso diminui o legado do Durant? Na minha visão, não. Eu acho que, óbvio, tem uma mancha ali na história do Durant, pelo jeito que ele saiu do Oklahoma, por ele ter ido para o time mais forte, mas ninguém tira os dois títulos que ele ganhou, e ninguém tira os dois MVPs de finais que ele teve. Foram totalmente merecidos. Então, apesar de eu concordar que o Durant foi peça fundamental para o Warriors ser campeão em 2017 e 2018, eu não consigo afirmar, e nem poderia afirmar, que aquele Warriors de 2017 e 2018, que eram excelentes times, não consigo afirmar que aqueles dois times não conseguiriam ser campeões sem o Kevin Durant. Eles, com certeza, teriam chegado nas finais, nos respectivos anos, e, com certeza, poderiam ter brigado da mesma forma. Então, eu não concordo com essa fala do Skip Bayles. Eu não acho que, pelo fato do Curry ser carismático, as pessoas deixam muita coisa passar em relação a ele. Muito pelo contrário. Eu acho que, mesmo ele tendo um hate menor do que ele tinha antes, muitos insiders, muitos analistas ainda procuram falhas no Curry para apontar. Porque é difícil achar falha no Curry. Ele é um jogador muito perfeito, não, porque não existe jogador perfeito, mas ele é quase. Então, não concordo com essa fala do Skip Bayles, acho que ele exagerou, acho que foi um absurdo o que ele disse, mas é a minha opinião. E você? Você acha que, sem Kevin Durant, o Curry não teria conseguido ser campeão em 2017 e em 2018? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Se curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal, que é super importante para não perder nenhum vídeo novo. Hoje ainda tem muito conteúdo para sair, então fica ligado no canal para não perder nada. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma.